Indústria da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura, registrada a presença dos deputados de forma remota à presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater os problemas da cadeia produtiva do leite e, na ocasião, lançar a frente parlamentar de apoio ao produtor de leite. Esta presidência faz a retirada da pauta dos requerimentos 8785, 8815, 8816 e 8818, barra 21, por terem sido apreciados na reunião anterior. Faça-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater os problemas da cadeia produtiva do leite e, na ocasião, lançar a frente parlamentar de apoio ao produtor de leite. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Não tem mais para a gente. É o bandoí da Coprata, está ali. Rubens, da Coprata, não é? Não é o seu. Tá. De forma presencial, se encontra nesta casa Celso Costa Moreira, diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado de Minas Gerais. E eu gostaria de convidado para compor a nossa mesa de trabalho. Se encontra também Rubens do Carmo Andrade, nosso companheiro Baduí, vice-presidente da Coprata, a quem eu convido também para compor essa mesa de trabalho. Se encontra presente de forma virtual Alexandre Gonzaga de Paula, assessor técnico da Bovinicultura, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando Ana Maria Valentim, a nossa secretária. De forma virtual, Mário José Caetano Afonso, presidente da Comissão de Leite do Sindicato Rural de Uberaba, representando nesta ocasião meu amigo Gilberto Dias, de Oliveira Dias, presidente do Sindicato Rural de Uberaba. Marcos Rogério Miranda, produtor de Leite, fazenda Fundição Paracatu. Mário Paes Leme, diretor-presidente da Proleite Triângulo Mineiro. Esses de forma virtual. Eu gostaria... Esta Comissão de Água, Indústria e Água Pecuária tem hoje como finalidade principal, além da audiência pública, em razão dos problemas da cadeia produtiva do leite, pela seca que começou em 2020 e pela geada dos últimos dias, que trouxeram grandes problemas à cadeia produtiva. Além dos problemas do consumidor desencadeados pela pandemia, nós temos que entender que chegou o momento do poder político, através dessa comissão, participar, debater as questões da cadeia produtiva e buscar soluções para que o pequeno, principalmente o pequeno e o médio produtor, que representa em torno de 15,94% da produção de leite nacional. Hoje, Minas Gerais tem uma produção calculada em 2019 de 27% da produção do leite nacional. e o pequeno e o pequeno produtor, representa 15%. Nós tivemos a última avaliação da Milk Point, de 100 maiores produtores de leite do Brasil, 40 estão em Minas Gerais. Mas mesmo sabendo da grande concentração da produção de leite, nós temos que nos ater principalmente ao pequeno e médio produtor, que representa aquilo que nós dissemos, 15% da produção nacional. O grande produtor escolhe para quem vender. O pequeno e médio é escolhido. E ele só sobrevive hoje graças ao cooperativismo, graças às cooperativas que têm dado condição para que o pequeno e médio produtor continue existindo. Caso contrário, nós estaríamos com a concentração do produtor de leite, única e exclusivamente na mão daqueles que têm condições de fazer grandes produções. Nós temos no ranking nacional hoje, em segundo lugar, uma cidade mineira, que é Patos de Minas. Patrocínio, em quarto lugar, na produção, Coromandel, em quinto, em sexto, Pompel, Lagoa Formosa, em sétimo. E o Prata, no Triângulo Mineiro, é a nona cidade que tem a maior produção de leite do país. Carmo do Paranaíba é a décima produtora de leite. Então, nós precisamos entender que a variação de preços teve uma elevação de até 31%, Baduí. Mas nós sabemos também que a elevação do custo operacional ficou aí na casa de R$ 14,5,6. Devido ao valor do dólar de hoje, que aumentou muito a exportação do farelo de soja e farelo de milho. Isso representa um acréscimo no preço para o custeio e a produção do leite. E o pequeno produtor tem se agarrado nas cooperativas de forma a sobreviver. E eu agradeço muito a presença do meu amigo Rubens Baduí, presidente da Coprata, uma das maiores cooperativas de leite do país, que tem dado demonstração de responsabilidade administrativa, de critérios para com os seus cooperados, dado uma sustentação àqueles que mais precisam. E eu quero deixar claro que esta Comissão de Agricultura, sobre a minha presidência, estará sempre de portas abertas e pronta para receber as demandas do setor de produção de leite. nós estaremos aqui, Baduí, com as portas abertas e a casa, a Assembleia, que é a casa do povo, pronta para atender as solicitações dos produtores de leite, principalmente os pequenos e médios produtores. como nós dissemos, estes sobrevivem com muita dificuldade. Melhorou muito, nós sabemos. Mas a valorização do litro de leite que chega a 2,8, isso houve uma valorização. mas, em contrapartida, o custo-produção aumentou demais. E, por isso, o ano de 2019, no final do ano, nós recebemos aqui nessa casa, lá no meu gabinete, o Rubens, que é da Coprata, o Marx, nos dando a ideia da Constituição da Frente Parlamentar em defesa do produtor de leite. E nós cumprimos a nossa meta. Nós já temos ela constituída com o número de assinantes que exigem os critérios regimentais dessa casa, mas nós estamos, iremos colocar a disposição para que alguns deputados possam, daqui para frente, agregar e assinar, junto com a gente, essa Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar terá como objetivo debater, discutir e buscar soluções para os problemas que virão em decorrência da geada, de secas, que nós sabemos que não parou por aí. Existem, informações de que novas frentes frias poderão ocorrer. E a nossa estiagem tem trazido grandes problemas desde 2020. Então, eram essas as considerações iniciais. Eu gostaria de passar a palavra para as considerações o Celso Costa Moreira, diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Laticínio, que se encontra presente nessa sessão. Boa tarde, senhor presidente da Comissão de Água Pegoária e Água e Indústria da Assembleia Legislativa de Minas, deputado delegado de Grilo. Cumprimento aqui o presidente da Coprata, seu Rubens do Carmo Andrade. Seu Rubens, que é a Coprata nos honra como sendo uma das empresas que conta do nosso quadro de associadas, já de muitos e muitos anos. Para a gente esclarecer, o Sindicato da Indústria de Laticínio do Estado de Minas Gerais, o SILENG, ele é constituído hoje por 156 indústrias de laticínios, independentemente da sua conformação, seja cooperativa ou não, ou uma empresa que a gente chama de empresa particular, ela consta aqui do nosso quadro de associados e a gente tem feito um trabalho conjunto, muito íntegro em busca da melhoria sempre da indústria de laticínios, obviamente dita, e uma extensão a toda a cadeia. Nós conseguimos hoje dialogar de uma forma muito limpa e muito honesta com toda essa cadeia e, claro, o produtor de leite é a razão da vida e do segmento industrial de laticínios e um não vive sem o outro. A indústria não vive sem o produtor, o produtor não vive sem a indústria. Em relação ao pequeno produtor, é um fato que as cooperativas fazem um tratamento brilhante a eles, pela sua manutenção, seja em relação à captação do leite por eles produzidos, seja em relação ao fornecimento de insumos essenciais para que a atividade se desenvolva. Mas eu quero lembrar ao novo deputado que também a pequena indústria, sobretudo, e que aqui no nosso estado de Minas Gerais são as centenas, também elas exercem um papel local importante na sua relação comercial com o pequeno produtor de leite. e a gente faz assim, trata de uma dinâmica fundamental de diálogo e de respeito para que tanto a indústria quanto produtores de leite, independentemente do seu porte, possam sobreviver aí nessas dificuldades que não são pequenas para o mundo do leite. Elas são realmente muito grandes. nós temos aí uma pressão de custos em relação à atividade primária, temos uma pressão de custos enorme na atividade industrial e na ponta um consumidor que também sofreu uma queda de renda, tem a insegurança em relação ao emprego, tem um desemprego exacerbado e estamos aí sobrevivendo, controlando remunerando o produtor em determinados momentos, tanto cooperativas quanto em indústrias particulares, até em valores superiores ao que o momento poderia propor como pagamento. Mas eu venho aqui em nome do Sileng, em nome do presidente Guilherme Abrantes, trazer aqui, em primeiro lugar, agradecer pelo convite e trazer todo o nosso apoio. o Sileng está e estará sempre com as portas abertas em nome do diálogo, em nome de uma casa legislativa que nós respeitamos e sempre fomos muito bem atendidos, ouvidos e, em grande parte, mudando alguma coisa, inclusive, na estrutura tributária, na estrutura de atendimento à cadeia como um todo. Nossas portas, caro deputado, estão abertas e estamos juntos sempre para o que o senhor precisar e para o que o setor demandar. Obrigado. Agradeço as palavras do Celso Costa Moreira, diretor executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado de Minas Gerais. E gostaria, nesse momento, de registrar também a presença aqui nessa casa do Alisson Lara Fonseca, analista de agronegócios da Gerência Técnica do Sistema FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Aqui, representando Roberto Simões, presidente da federação. Neste momento, eu passo a palavra ao presidente da Coprata, a quem eu tenho o prazer de chamar de amigo Rubens do Carmo Andrade, nosso conhecido Baduí. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Quero já, de antemão, agradecer ao presidente da comissão, doutor Eli, agradecer o nosso presidente do Silem Celso e o Wallace, também, presidente da FAENG, assessor da FAENG, representante de Roberto Simões. Quero aqui também, doutor, agradecer muito você pelo convite da Coprata compartilhar e participar com vocês dessa reunião aqui hoje. A Coprata realmente aproveitando as suas palavras, é isso que você disse. A gente trabalha muito com produtor pequeno, médio e pequeno, mas a Coprata faz a parte dela também em ajudar esse produtor. Nós fazemos muitos repasses para esse produtor para ajudar. Agora nós estamos aí, a Coprata, com essas grandes dificuldades que esse produtor pequeno está atravessando. a gente está proporcionando um bônus para eles lá no mês de agosto, setembro e outubro para ajudar eles nesses insumos que essa geada para nós lá no Triângulo Mineiro foi muito forte. Esse produtor não está preparado para essa geada, então a Coprata está fazendo a parte dela, devolvendo esse bônus, são quase sete milhões reais que nós estamos devolvendo para esse produtor em compras dentro da cooperativa. Então, esse produtor vai ter como tratar de seu gado porque estamos atravessando por uma fase muito crítica, muito difícil. Nós hoje, falando um pouco da Coprata, a Coprata hoje, ela seu número de funcionários são quase 500 funcionários hoje trabalhando dentro da Coprata. Nós temos hoje 1.600, 1.700 associados, são quase mil associados fornecedores de leite, com uma captação hoje de 220 mil litros dia, que na época da safra mesmo, na época das águas, chega a 320 mil litros dia. Então, é uma cadeia grande, como diz, o volume é bem, assim, não é relativo, é um volume que, para a nossa cidade, para o nosso município, eu acho que é de grande valia para a Coprata esse volume de leite, porque nós passamos, nós repassamos esse volume de leite para os outros laticínios em leite esporte. A gente tem uma indústria muito pequena hoje, que industrializa quase 3% desse volume de leite, que estamos engatinhando ainda nessa indústria, mas já estamos aí no mercado com quase 10 produtos industrializados, eu acho que isso é importante também, viu, Celso? Como diz, a gente está engatilhando e esse caminho vem, a gente está vendo que está crescendo a indústria, cada dia, cada mês está crescendo. Esse ano, o ano passado, nós tivemos na Coprata um faturamento de quase 500 milhões, esse ano, se continuar, do jeito que está indo, nós vamos passar de 600 milhões de faturamento do ano, isso é muito importante, pela cidade do Prata, pelo tamanho da cidade, pelo tamanho de habitante que tem na cidade, nós hoje temos fábrica de rações, supermercado, loja agropecuária, laticínio e essa pequena indústria que nós estamos engatilhando, igual eu já disse, engatinhando. Temos também devoluções no final do ano, as sobras de resultados da Coprata, a gente também distribui para o nosso associado, no ano seguinte, no ano 2020, nós distribuímos quase 6 milhões para os nossos associados, porque hoje a cooperativa tem que trabalhar em cima de devolução de sobras, para ela ficar de pé, porque nosso associado passa para outro laticínio, então a gente está segurando eles lá dentro, devolvendo essa sobra dos resultados para eles, todo ano, desde a minha gestão de 6, 7 anos para cá, todos os anos nós devolvemos essa sobra, e isso ajuda muito esse associado também. Mas é isso aí, doutor, a gente tem mais coisa para falar aí da nossa cooperativa, mas se a gente ficar falando é muita coisa, mas estamos muito bem, graças a Deus, e a gente faz justamente esse trabalho para ajudar o nosso associado médio, pequeno, e não sei o que fazer também do grande, que o grande nós temos o nosso maior produtor de leite hoje é de 5 mil, 6 mil litros de leite, o nosso maior produtor, Celso, mas esse trabalho que vem sendo feito dentro da Coprata, e a gente está vendo que cada ano está crescendo em volumes esse ano na nossa fábrica de ração, até agora já crescemos uns 23% em volumes, independente de geada, independente de seca, mas todo ano nós vem com crescimento de 15% a 25% todo ano, eu acho que isso é muito importante para a cidade do Prata, eu não vejo hoje a cidade do Prata sem a cooperativa e com ela também, a gente está vendo hoje no momento o que ela faz para a cidade do Prata e a gente não se vê ela sem a cooperativa, então nos geramos muitas empresas, igual eu falei, com quase 500 funcionários diretos, se for pegar indiretamente entre os associados, entre transportadores de leite, aí passa de mil empregos indiretos. Mas é isso aí, doutor, é o que eu queria trazer para você também e agradecer muito o convite de vocês para vir aqui participar dessa reunião da Comissão do Leite também. Obrigado, uma boa tarde. eu que agradeço Rubens Baduí e dizer que a Frente Parlamentar de Leite de Proteção ao Produtor de Leite na Assembleia de Minas nasceu em razão de uma visita de um sindicato do sul de Minas, mas principalmente da Coprata nessa casa. Vocês são também responsáveis e importante saber que o presidente, que um dos diretores do sindicato, das cooperativas, das indústrias de laticínio, tem conhecimento da importância da Coprata no contexto do leite. Nós ficamos muito orgulhosos, eu, que sou triangulino, tenho uma honra enorme de encher o peito, encher a boca e dizer da importância da Coprata para todos nós. Nós é que agradecemos a sua presença, a sua participação nessa carta. E eu passo a palavra neste momento ao Alisson Lara Fonseca, analista de agronegócio da Gerência Técnica do Sistema Faheng. Boa tarde a todos. Com imensa satisfação que a gente está presente, delegado. Gostaria, primeiramente, de trazer um abraço individual a cada um de vocês. O doutor Roberto não pôde estar presente aqui, nosso presidente e um guerreiro à frente do setor produtivo. E a mensagem que a gente gostaria de trazer é que nós temos soluções para esse momento adverso que estamos vivendo. A cadeia láctea já está há algum tempo. A gente tem trabalhado aqui no Estado, o Celso é prova disso, é um parceiro de primeira hora da Constituição do Conselheite. Nunca se opôs a organizarmos os dois elos do setor que estão tanto tempo têm tido atritos, momentos difíceis que já foi colocado aqui, um elo não vive sem o outro. A Coprata que é a parceira de primeira hora no projeto Balde Cheio. A gente agradece o Rubens, o Arthur Chinelato, o Walter, que está lá constantemente com os técnicos de campo, levando conhecimento, tecnologia e buscando sempre eficiência. Porque a cadeia láctea, se nós não tivermos eficiência nos elos produtivos ajusante e amontante, a gente dificilmente vai sair desse patamar que nós estamos hoje. Nós temos uma luz no fim do túnel que é aumentar o consumo doméstico, que é extremamente relevante, nós somos deficitários na balança comercial. Mas, para isso, a gente tem eficiência, buscar eficiência para sermos competitivos com os nossos irmãos que colocam seus produtos aqui no nosso mercado, porque são competitivos. Então, nós estamos aqui, eu acho que, nesta reunião, gostaríamos de trazer o sistema FAENG, o cenar nosso aqui, que é o braço de capacitação, de treinamento e de assistência técnica. Hoje, nós estamos em torno de 5 mil produtores assistidos, Coprata é um parceiro de primeira ordem, em torno de seis grupos, nós temos lá 120 produtores assistidos, que é para buscar eficiência, para, nesse momento de dificuldade, eles estarem com rentabilidade, com dignidade, principalmente, com sucessão familiar, sobrevivendo da atividade com esmério, com qualidade de vida. Esse é um dos pontos que o sistema FAENG trabalha, que é assistência técnica. Já colocamos aqui o conselete, que a gente busca essa harmonia, essa organização entre os elos, e sempre buscando pela transparência, pela organização e o diálogo, o diálogo de suma importância, para que a gente possa galgar degraus junto com as cooperativas, que é parceira também dentro do conselete, através do sistema ASEG, o CILENG também é parceiro, e, para a gente buscar essa competitividade, delegado, a gente constituiu, dentro desta casa, com os parceiros deputados, a constituição do Fundesa, que é de extrema relevância para a gente buscar essa competitividade do setor. E a gente gostaria de ter uma sanidade, no caso, de brucelose, tuberculose, erradicada dos nossos rebanhos, e assim a gente ter produtos ainda mais de qualidade, e que o consumidor almeja. Então, são áreas transversais que a gente gostaria de deixar aqui à disposição, o sistema FAENG, nesse diálogo, nessa construção em quatro mãos, para a gente buscar um cenário promissor para o nosso setor. o Celso já disse, o senhor já salientou, da alta dos custos de produção, e a gente não vê, no curto, médio prazo, uma mitigação, uma redução desses custos. Então, é um patamar que nós vamos ter que sobreviver, pelo menos, para 2021. Hoje, de manhã, eu peço desculpa por atraso, mas nós estávamos reunidos com os sindicatos dos produtores rurais de todo o Estado, para levantar e mensurar as perdas da geada. O que a seca não tinha comprometido, a geada acabou de chegar no eixo. Então, são perdas significativas para o Estado, nós temos aí uma agropecuária dinâmica e bem diversificada, não só de café, de leite, mas de diversas atividades. então, gostaria de colocar o sistema FAENG à disposição da casa para a gente trabalhar com as parceiras, com as entidades parceiras, para a gente construir ainda mais um projeto sólido que a gente possa trabalhar dentro e fora da porteira. E uma Minas Gerais com a política leiteira bem consolidada, que a gente possa, quem sabe, reverter essa balança comercial no médio e longo prazo, que seria o melhor dos mundos para a gente não viver somente com o mercado doméstico e que vive uma incerteza constante. Essas palavras que eu tenho para a hora e gostaria de agradecer e parabenizar pela ação. O senhor de prontidão nos convidou. Obrigado. Nós é que agradecemos e sabemos também que a cadeia de leite só não contribuiu mais com o crescimento do PIB, que foi basicamente do setor produtivo em razão dessas questões da diferença que aconteceu no consumo do leite. Com a pandemia houve uma modificação do consumidor, houve a estiagem e também a geada agora e em cima disso tudo com o valor da moeda americana os preços dos insumos subiram muito. Por esse motivo não contribuiu mais. Eu gostaria neste momento de passar a palavra ao Alexandre Gonzaga de Paula, assessor técnico de bovinocultura da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e Abastecimento CEAP, representando neste momento Ana Maria Soares Valentim, Secretária de Estado da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Alexandre, você tem a palavra? Boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar em nome do deputado delegado Elie Grillo, todos os presentes nessa reunião, mandar o abraço da secretária Ana Maria Valentim e agradecer o nome dela também ao convite. eu também queria colocar à disposição a nossa Câmara Técnica Setorial de Bovinocultura de Leite, da qual eu sou relator, do nosso Conselho Estadual de Política Agrícola e gostaria de elencar algumas políticas públicas do sistema de agricultura, desde as mais tradicionais como Progenética e Profêmeas, que têm feito leilões e feiras nessa pandemia até algumas na modalidade virtual, oferecendo touros e matrizes puras de origem registradas na BCZ. A EMATER também, eu queria agradecer aos deputados que estão destinando emendas para a EMATER nos programas de inseminação artificial que ela tem feito em alguns municípios. Então, esse é o eixo da melhoramento genético tão importante na nossa cadeia da Bovinocultura de Leite. Bom, nós temos também o COOPERAF, que foi, tem um ano que foi lançado esse decreto, que é o nosso Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria de Minas Gerais, que vai monitorar e executar ações voltadas para o desenvolvimento das cooperativas. Já tem um ano que esse decreto foi lançado. E há algumas notícias recentes que eu trago, como, por exemplo, a EMATER ela está lançando um programa chamado Minas Pecuária que vai selecionar centenas de propriedades em todas as regiões do Estado que servirão de unidades de referência tecnológica para aí difundir tecnologias e levar aos pequenos produtores as boas práticas agropecuárias. Bom, nós temos também mais recentemente com a aprovação do recurso da Vale nós vamos executar um planejamento estratégico da cadeia do leite em parceria com o Departamento de Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa inclusive aproveito para enviar um abraço ao professor Carlos Leite que é quem vai conduzir esse trabalho de forma que o objetivo é identificar os gargalos mais importantes da cadeia e verificar revelar quais ações são prioritárias seja do poder público ou do setor privado para poder aquilo que é mais urgente de iniciativas de todos os elos da cadeia no setor privado e também em termos de poder público para que a cadeia fique mais competitiva e assim a gente vai ter um direcionamento desses gargalos para a gente poder fazer inclusive a melhor alocação de recursos em ações que são mais prioritárias. No dia 3 de julho nós lançamos também o sistema Inova Lacto Sistema Inova Lactos que durante o evento da IPAMIG que é o Minas Láctea que vai promover a inovação que a gente a ideia é aumentar a renda principalmente dos pequenos produtores usando as competências já instaladas em Minas Gerais na ponta os universidades que estão aí com seus parques tecnológicos a gente quer gerar inovação fazer com que a inovação chegue na ponta principalmente dos pequenos produtores e vai ser um ciclo de 3 anos que a gente pretende acelerar 120 startups e é um programa que tem uma característica regional porque nesse primeiro momento estamos com parceria com a Universidade Federal de Viçosa a Universidade Federal de Lavras a Universidade Federal de Juiz de Fora tem seu programa de mestrado em parceria com o Instituto Cândido Tostes e com a Embrapa Gato de Leite e também o Parque Tecnológico de Uberaba que tem o Instituto Federal o Instituto Mineiro você tem também em parceria com a Epamig Campus Oeste e então essas são as novidades que a gente tem a dizer agora eu creio que o principal intuito meu aqui é realmente ouvir a frente a frente parlamentar do produtor de leite vai encontrar no sistema agricultura IMA Epamiga Emateia secretário de agricultura portas abertas para sugestões e críticas de modo que a gente possa juntos desenvolver e melhorar essas políticas públicas para o setor de leite queria agradecer então obrigado Alexandre lembrando que essa frente parlamentar terá a missão de buscar as reivindicações junto ao setor produtivo lá na ponta da linha encaminhá-los até a secretaria de agricultura CEAPA e ao ministério da agricultura com toda certeza nós precisamos muito o poder legislativo através dessa frente é precisará muito do executivo nas pessoas da secretaria e do ministério da agricultura eu gostaria nesse momento de cumprimentar meu amigo e irmão se assim eu posso dizer Márcio Guapo Carlos Márcio Guapo para para alguns e para mim Márcio Guapo presidente do sindicato rural da minha querida Campo Florido a quem eu passo a palavra para fazer as suas considerações Márcio tá sem som Márcio você tá me ouvindo você me ouviu abre abre o seu som aí ele tá dando aqui tá mostrando que ele tá fechado Márcio abriu Oi agora sim Oi meu deputado bom dia boa tarde a todos desculpa eu cheguei um pouco atrasado também estava com um técnico de leite aqui na fazenda num trabalho aqui olha parabéns pela por desenvolver esse trabalho né de trazer o tema também para um grupo de políticos para que realmente a ponta seja destravar alguns alguns problemas que 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 o grupo político leva pra frente pra poder desaguar isso aí no leite a gente sabe que o leite tem vários problemas crônicos né e a minha o meu município não é um realmente um município produtor de leite né nós temos produção de leite sim pequenos e médios produtores mas não é um grande mas não é um grande produtor mas eu vejo e sinto a necessidade eu sou veterinário também e trabalhei uns anos atrás trabalhei com eu sei da necessidade que tem o setor de estar mais organizado de ter um grupo político por trás pra poder realmente levar pra frente as ações importantes nós sabemos que o problema não é só aqui embaixo é importante ela tem leis ela interfere em termos de importações ela tem ela tem vários problemas que precisa ser o problema imediato hoje que são o custo de produção que é o custo de produção dos grãos hoje é no mundo inteiro então não tem como a gente sair dele né mas nós temos alguns recursos que podem ser feitos pelo governo pra poder tentar ajudar a gente né nessas na diminuição por exemplo momentânea ou por um tempo na importação de leite ou ajudar na importação de grãos né como grandes grupos estão fazendo na importação de milho e tal mas é isso aí olha eu vim pra conhecer um pouco mais pra prestigiar esse trabalho que é muito importante eu já tive em várias lutas pelo leite e não vi nenhuma a gente realizar o produtor sair dela com com ganhos sempre a gente vê as pessoas as empresas darem um jeito e e e e não cair realmente no colo do produtor aquelas necessidades que ele precisa mas nós estamos aí parabéns ao pessoal aí eu acabei de ver agora aí o meu amigo da CEAPA é e que que é importante o pessoal da Coprata que pra nós aqui é uma é uma empresa muito importante na região e e estamos aí eu vou eu vou ouvir mais vocês aí tá bom um abraço pra vocês aí todos obrigado Márcio lembrando você que embora Campo Florido não seja um exímio produtor de leite ele é vizinho da nona cidade do país que mais produz leite que é o Prata tá fácil de engrenar também no mesmo caminho eu gostaria de passar a palavra é ao Mário José Caetano Afonso presidente da comissão de leite do sindicato rural de Uberaba Mário bom dia presidente deputado Elia Andrade que é como posso falar que é da minha cidade né meu amigo ali eu queria também cumprimentar nosso presidente aí justo perfeito da Coprata Baduí nome que é todos presidentes e representantes das entidades eu acho uma importância muito grande deputado a formação dessa constituição aí dessa comissão que o leite é uma política pública né eu acho que o leite tá sofrendo cada vez mais uma migração muito grande do pequeno e do médio produtor para as outras atividades deixando atividade leiteira tem um problema muito grande na sucessão do produtor de leite porque o o filho do produtor o sucessor do produtor vê o sofrimento do pai lá e fala não eu não quero isso pra mim não e nem o o produtor fala não eu não quero isso pro meu pai eu acho que as entidades as associações as cooperativas as co-irmãs né da CETRIN aqui do Uberaba todos fazem um trabalho muito bom com esses produtores pelo menos tenta né no possível e o que falta mesmo é uma ação eu acho pública principalmente no incentivo do consumo de leite no mercado interno eu sei que a gente sofre muito com essas com a com os insumos com a subida do dólar a importação da China e tudo mas isso foi esse ano mas a cadeia leiteira já vem sofrendo vários anos e perdendo vários anos eu acho o consumo nosso a nossa as nossas novas gerações não estão acostumados a beber o pingado mais não estão acostumados no consumo de leite e hoje ainda ele tem um punhado de médico ainda que recomenda que leite não é não é não é para criança beber ainda temos essa luta então eu acho que a gente tem que ter uma política pública também uma parceria muito grande com com os políticos para uma incentivação dessa desse consumo nós além das outras coisas que os colegas todos falaram que a cadeia tem que enfrentar mas eu vejo uma preocupação muito grande nas próximas gerações e a gente tem que fazer algum trabalho tanto na sucessão do tipo do produtor de leite como na sucessão do consumidor do leite a gente vê muito às vezes consumo na parte de lácteos industrializado mas na parte do leite do leite mesmo a gente vê que acabou que ele tomar leite no café da manhã acabou da gente a gente vê se perdendo isso eu acho que a gente tem que ter ações tem ações imediatas e ações que podem ser feitas posteriormente mas eu vejo muito válida essa comissão parabenizo do deputado eu acho que isso aí é os idealizadores eu estou aqui representando o Gilberto no sindicato rural mas sou produtor de leite há mais de 30 anos e eu sei o que é o tirador de leite então eu vejo com bons riscos e vamos trabalhar junto eu acho que é um trabalho de isso mesmo de juntar forças as associações produtores representantes e os representantes nossos políticos então para ver no início você para arrematar essa bandeira aí e achar ela para nós antes de passar a palavra para o Mário Paes Lemes que tem aí uma apresentação para nos mostrar eu gostaria de ouvir a palavra do Marcos Rogério Miranda que é produtor de leite em Paracatu Noroeste Mineiro que é aquele que está na ponta da linha que sabe as dificuldades e que sabe aquilo que nós precisamos fazer através das gestões políticas para melhorar e colaborar com o produtor de leite Marcos Boa tarde deputado em nome do senhor eu cumprimento todos os presentes e também a questão dos online primeiro eu queria agradecer muito mensalmente esse convite que eu recebi para poder participar dessa dedicar um pouco do nosso tempo ao bem comum depois lembrar o seguinte a pandemia nos trouxe muita coisa ruim mas também nos traz coisa boa que é essa ideia de encontrar online fazer uma reunião com pessoas distantes porém próximas dos ideais talvez se fosse presencial em Belo Horizonte eu provavelmente não estaria presente mas online dá para fazer eu pontuei algumas coisas aqui quando recebi o convite e gostaria de partilhar eu sou da concepção médio produtor de leite e tenho visto ou ouvido muito sobre isso eu sou cooperado da CooperVap Cooperativa Vale Paracatu há mais de 15 anos já fui do conselho fiscal atuo bastante sou hoje membro do Sindicato dos Produtores de Paracatu atualmente sou secretário e observei algumas coisas que gostaria de partilhar a minha angústia e meu sofrimento eu observo o seguinte como médio produtor eu não sou grande nem pequeno eu não sou da agricultura familiar nem sou grande então eu tenho algumas dificuldades que são enfrentadas primeiro a questão dos investimentos para as instituições financeiras nós não agregamos então sempre para nós o nosso juros é maior do que da agricultura familiar e os prazos são menores então nós já começamos atrasados certo depois tecnológica tecnologia nós não temos acesso porque o representante da Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Gerais apresentou muitos projetos mas para os pequenos para os médios eu a minha análise é o seguinte nos próximos 10 anos os médios os médios produtores vão acabar talvez por abandono total da máquina estatal e talvez de outras situações porque vamos supor vou citar o meu exemplo a minha propriedade tem 229 hectares eu tenho 29 hectares a mais do que seria pequeno produtor então esses 29 hectares nunca agregaram só me prejudicaram certo então assim às vezes um critério que utiliza amarra tudo e prejudica tudo eu sei que o Estado de Minas em alguns lugares 229 hectares é uma área grande porém no Noroeste Mineiro não é tão grande é uma pequena propriedade certo a questão dos insumos a gente eu falo assim é mercado infelizmente eu vim nessa iniciativa privada comecei a empreender na área rural por uma questão de sucessão familiar né e aí a gente entende que os insumos a gente vai mexer pouco porém deveria buscar mais informação mais acesso ao conhecimento né eu sou durante algum tempo fui professor universitário e vejo assim a academia as universidades federais são muito distantes dos nossos produtores certo é por isso que estou falando aqui como representante do Noroeste Mineiro então sim vamos supor o FMG UFU as universidades de Minas Gerais não nos atendem aqui na nossa região é uma coisa pública porém não nos oferece nada há um tempo atrás a Copervap fez uma parceria com a UFU o Edmundo Benedetti teve muito aqui eu me dediquei bastante pude aprender algumas coisas que talvez tenha me ajudado a permanecer nessa atividade até agora porque senão caso contrário eu já teria desistido disso uma e lembrar o seguinte o médio gera emprego certo é uma classe que gera emprego do produtor de leite uma pequena a maioria tem dois três empregados esses dois três empregados a economia familiar é muito grande então assim se você mata essa camada o que vai acontecer com o nosso estado o que vai acontecer com a nossa situação e a gente tem essa questão do envelhecimento eu já me considero velho eu tenho 54 anos então assim eu vejo assim como a sucessão eu tenho três filhos e eu fico a pensar se vale a pena propor para eles a sucessão ou para por aqui vende tudo faz outros investimentos vai virar especulador se é isso que o nosso país precisa se é isso que o nosso país espera mas por que a gente não vê essa questão das questões políticas desculpe gente eu sou um crítico quanto mais nessas algumas coisas que eu observo e venho acompanhando um exemplo outro exemplo clássico que nós estamos vivendo aqui na nossa cidade de Paracatu o governo federal resolveu fazer alguns convênios sobre a questão do imposto territorial rural com os municípios esse ano pasmem nosso ITR em Paracatu vai aumentar 30% quer dizer em meia pandemia a gente está vendo a engiada seca tudo que vocês falaram de coisas maléficas para a nossa produção nós ainda vamos ser agraciados pelo município com um aumento de 30% do ITR com alguns argumentos na minha concepção frágeis questionáveis se eu fiz força para que o sindicato aqui embarcasse e ajuizasse uma ação para questionar esse aumento abusivo mas entra aquela questão que nós precisamos combater enquanto produtores o agro é pop o agro sustentou o nosso país garante o PIB nós estamos sendo vendidos com aquela moça bonita rica esperando o casamento então assim e a gente tem que imaginar que não é tudo isso não porque se você avalia mesmo os produtores de grão eu tenho contato bastante e a gente vê assim que os resultados não são tão bonitos como a gente está se vendendo então é é isso que eu tinha a princípio de conversar com vocês de pontuar algumas coisas ácidas difíceis mas precisam ser enfrentadas e eu estou disposto a trabalhar a contribuir no que for preciso no que no que a gente puder a gente tem que visto aí a questão dos médios da pandemia e da vacinação os nossos trabalhadores rurais até nessa questão ficaram aquém da questão vacinação chega pouca informação chega pouco atendimento e infelizmente a gente fica meio preocupado com o nosso futuro agradeço a chance desculpe se fui deselegante com alguém a princípio mas é algumas questionamentos duros que nós produtores temos que enfrentar e para frente batalha a gente vê a questão do cooperativismo a legislação cooperativista só está alterando pelas cooperativas de crédito pelas cooperativas de produção nenhuma os nossos conselhos fiscais tem que ter eleição todo ano as cooperativas de crédito de dois em dois então sim a legislação está nos empurrando para o abismo e nós temos que ser fortes eu sei da minha responsabilidade do meu compromisso como brasileiro como gostar desse lugar e eu não vou mudar minhas convicções mesmo que alguns queiram certo é uma questão difícil espero ter contribuído vou continuar aqui acompanhando e se alguém quiser fazer alguma consideração contrária ou perguntar alguma coisa estou disposto a tentar dialogar e chegar a um consenso obrigado obrigado Marcos Rogério é um prazer muito grande te ouvir pessoa que tem o conhecimento na prática eu já disse aqui em algumas oportunidades que muita gente às vezes não entende porque um delegado de polícia assumiu a presidência da comissão da agricultura e água indústria água indústria e água pecuária na verdade eu falei que eu não tenho um palmo de terra Marcos Rogério mas eu conheci um cabo de guatambu inchada duas caras com oito anos de idade e sei o que é trabalhar a terra para plantação de arroz de feijão de milho numa época que não tinha trator que o arado era puxado pelo boi e a carpideira era puxada pela cavalo pela tração animal então por esse motivo eu encontrei aqui a oportunidade de devolver muita coisa a esse homem do campo setor produtivo que tem realmente segurado a balança comercial do Brasil nós devemos muito a quem põe o alimento na mesa de todo o povo brasileiro e muita coisa nos assusta eu assustei com o valor do ITR aí que você falou que vai subir esse percentual mas a sua fala foi muito importante também porque através dela nós já formulamos um requerimento aqui na comissão que não será apresentado hoje em razão do número para votação do coro mas nós vamos buscar um apoio às instituições financeiras para que dentro dos limites estabelecidos possa fornecer uma linha de crédito ao pequeno médio e grande produtor também porque todos nós sabemos das dificuldades de todos quando o problema vem não vem para um só é claro que para o pequeno e médio produtor é mais difícil mas nós iremos formular um requerimento em cima da sua fala para buscar um encontro das instituições financeiras com os produtores de leite do estado de Minas Gerais ok eu gostaria nesse momento de passar a palavra ao Mário Paes Leme Mário representando o presidente diretor presidente da Proleite do Triângulo Mineiro Mário a palavra é sua irmão Boa tarde deputado boa tarde a todos os presentes eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar falando em nome dos produtores aqui da região de Cuiutaba do Pontal do Triângulo é uma honra poder participar com vocês e estar contribuindo de alguma forma para esse trabalho que está sendo realizado aí é há muito tempo a gente falava sobre que faltava isso no estado de Minas faltava essa frente parlamentar no estado de Minas a gente teve a gente conheceu outros estados onde essas frentes parlamentares funcionam muito bem e a gente sempre comentava que faltava para a gente em Minas esse empenho das autoridades então a gente fica muito feliz de estar vendo isso aí eu vou tentar ser bem rápido e bem direto em algumas informações muita gente vem todos os que falaram até agora citavam alguns exemplos alguns problemas que a gente tem hoje na atividade eu vou mostrar em alguns números só para facilitar para a gente conseguir enxergar melhor esse problema que a gente tem hoje dentro da atividade do leite não só aqui na nossa região mas é um problema geral certo então a nossa associação foi fundada ela é nova a gente está há mais de um ano um ano e pouquinho aqui em Quiotaba nós somos 36 associados hoje de municípios da região de Gurinhatã Santa Vitória Capinópolis Quiotaba Ipiaçu Ipiaçu e Cachoeira Dourada de Minas apesar do número ser de produtores mas são produtores que tem características de associativismo que querem melhorar a atividade e fomentar ainda mais a atividade leiteira na região e as duas principais formas é uma associação sem fins lucrativos onde o presidente não tem nenhum cargo é remunerado então a gente busca é a melhoria dessa atividade com alguns trabalhos um exemplo é a negociação dentro do volume maior de leite junto aos lotes que dão essa abertura para essa negociação e a compra de insumos em conjunto então isso aí vem funcionando bem graças a Deus a gente vem conseguindo colher bons frutos desse trabalho pode passar a gente na parte da negociação do preço do leite eu vou ser bem direto mesmo que eu quero mostrar mais são os números mas eu acho que é até coloquei aqui o produtor entrega um produto sem saber o valor só recebe depois de 50 dias sem direita nenhuma forma de negociação eu não conheço outro produto que alguém produz e vende sem saber o preço que vai receber eu não conheço ninguém faz uma balinha uma sandália ninguém faz nada e vende sem saber o preço do produto e o produtor de leite eu acho que é uma crença antiga que todos criaram já há muito tempo entrega seu produto e não sabe o preço que vai receber e não tem chance nem de brigar pelo melhor preço porque ele já entregou ele já entregou está na mão da indústria e ele vai fazer o que? ele vai simplesmente aceitar o preço que está sujeito a receber e aí eu até coloquei que a gente sofre um massacre nas negociações porque a gente vem tentando fazer essas negociações mais o pessoal da indústria está muito na frente do produtor e essas negociações na verdade sempre está na mão deles e pouco na mão do produtor pode passar para o próximo bom muita gente fala que o preço do leite está record realmente é um preço que até hoje não tinha sido negociado o preço do leite leite mas além do preço record o custo está exorbitante a gente teve alta de mais de 120% no milho e na soja que são os dois principais produtos que a gente usa na alimentação do gado de leite certo aí junto com o que vários de vocês falaram também as fazendas não conseguiram produzir comida para os rebanhos então a gente está com pouca comida na fazenda pelo período de estiagem que já está praticamente no meio da estiagem muita gente já não tem mais a geada também contribuiu para isso aí mas principalmente essa falta dessa produção aconteceu que todo mundo que tem subproduto para poder fornecer para o produtor triplicou o preço do produto e isso aí o valor do nosso produto subiu mas não subiu junto com o valor do custo de produção pode passar para o próximo bom nesse gráfico aí é só um comparativo é uma fazenda são alguns produtores de até dois mil litros de leite por dia tá onde a gente compara o preço do litro de leite e o custo do litro de leite tá sempre andou muito junto algumas vezes o custo maior tá em agosto de julho a agosto do ano passado esse o preço pago foi maior do que o custo do litro de leite e aí depois do final do ano de 2020 olha o que aconteceu o custo tá lá em cima e o preço que a gente tá recebendo tá lá embaixo em nenhum momento somente no mês de fevereiro quando a gente tem uma abundância maior de comida nas pastagens é que você consegue diminuir um pouco essa margem aí mas sempre o custo tá andando do final do ano pra cá tá muito em cima tá muito acima o que toma a hora que a gente a hora que eu mostrar o preço médio dos últimos 18 meses vocês vão ver o número que a Zeda fala poxa mas como que chega nesse aqui e o cara ainda continua mas é a tentativa é a perseverança do produtor é o dia a dia que faz ela acreditar em dias melhores e até um outro companheiro falou que o cenário tá escuro tá escuro a gente não vê uma luz infelizmente essa luz ela não a gente não consegue enxergar ela aí pros próximos 12 meses só quando a gente vê resultado de safras do ano que vem né de 2020 2021 22 é onde a gente vai conseguir ver enxergar alguma luz perante a esse custo desses insumos pode passar é e eu faço só um comparativo aqui pra vocês acompanharem o crescimento o aumento do valor da soja e do milho aonde a gente sai de um milho de 40 reais em janeiro de 2020 e hoje nós temos um milho a 85 reais mais ou menos na casa de 80 reais mais ou menos e a soja mesmo jeito de 80 90 reais e hoje já tem 155 160 reais então a gente tem praticamente aí em alguns pontos do gráfico a gente tem mais de 100% do aumento e o valor do litilante não conseguiu andar junto com esses dois principais itens que compõem a dieta dos nossos animais hoje então fica muito difícil para conseguir produzir um leite de baixo custo até um outro companheiro falou que alguns métodos que vem sendo utilizado para poder baixar esse custo de produção mas eu não vejo uma mágica quando se fala nos dois mais itens da nossa nutrição é um cenário muito muito delicado que nós estamos passando pode passar e para resumir eu fiz um apanhado dos últimos 18 meses um produtor produzindo dois mil litilante ao dia nos últimos 18 meses ele fatura dois milhões e cento e sete mil reais e ele tem um custo sem investimento não estou colocando investimento nesse custo aqui os dados que a gente apurou a gente tirou o investimento e a gente tem um custo de dois bilhões e duzentos e setenta e quatro mil ficando com prejuízo de cento e dezesseis mil acumulado sem investimento a hora que você coloca investimento dentro desse número aqui a coisa muda e aí o cara assusta então assim e aí a pessoa fala como que acumula um prejuízo desse e continua na atividade é aquilo que a gente tanto assim almeja não vai melhorar mês que vem e melhora no outro mês vai melhorar mais e aí o produtor vem aguentando é as madrugadas de todos os dias e a gente vê sempre sempre os balanços das indústrias e dos atacados sempre com balanço positivo e crescendo muito até como mesmo o presidente da Comprata acabou de falar que a indústria vem crescendo e cresce muito e o produtor sempre a parte tá então assim mais uma vez deputado eu queria te parabenizar todos os membros aí da comissão isso aí esse trabalho sem dúvida vai entrar pra história do nosso estado isso aí precisa o produtor de leite precisa que é do agronegócio é o setor que mais emprega no nosso país é o leite e é o setor que tá mais prejudicado com todo esse cenário que tá acontecendo então mais uma vez obrigado por estar participando e tá contribuindo de alguma forma aí com os trabalhos de vocês obrigado Mário eu vi aí dentro as suas associados aí tem uma cidade que eu tenho um apreço muito grande para um companheiro que eu não sei se ele produz leite que é o Átila Carvalho filho do Zé Carvalho amigo irmão que é de Gurinhatã tem propriedade aí em Gurinhatã Santa Vitória na região aí obrigado pela sua demonstração é muito importante para nós a participação da ProLeite da Associação dos Produtores de Leite sediada em Tuiutaba antes de finalizar essa reunião e declarar instalada a comissão parlamentar a comissão parlamentar do produtor de leite eu gostaria neste momento de fazer uma pequena homenagem a uma servidora dessa comissão que é a Neide Meire da Silva Rosa é servidora do quadro pessoal desta Assembleia Legislativa ocupante no momento presente do cargo de agente de execução das atividades na Secretaria com lotação na Gerência Geral de Apoio às Comissões a servidora foi admitida nessa casa em 1º de 8 de 1990 atuou na Gerência Geral de Empresa e Divulgação na Diretoria Geral na Secretaria Direção Geral Adjunta na Direção Geral Adjunta na Gerência Geral de Apoio às Comissões onde ficou até a presente data Meire a vida é um dom especial de Deus durante todos esses anos parte dela você doou para nos apoiar nas comissões com muito zelo e responsabilidade hoje é o momento de reconhecer e agradecer a sua contribuição e dedicação em nos auxiliar sentiremos sua falta mas também estamos contente pois você merece esse descanso e com toda certeza continuará nos ajudando da melhor forma e na forma que você puder eu pedi duas vezes que ela não fizesse esse ato de aposentadoria mas ela insistiu em em aposentar-se e não dá mais tempo mas eu poderia ter colocado aqui um projeto de lei que a pessoa não pode aposentar menina criança ainda mas infelizmente não deu tempo Deus Deus te ilumine te conceda a melhor forma de vida neste momento que você vai dedicar a sua vida própria nós agradecemos muito eu estou aqui nessa comissão há poucos dias poucos meses mas vou sentir muito a sua falta todos nós né Júlio vamos sentir a sua falta e eu gostaria que você deixasse aí o telefone porque quando a gente precisar de uma assessoria nós vamos ligar tá bom que Deus te ilumine te dê sorte para você conduzir o seu futuro daqui pra frente nesta oportunidade gostaria de declarar instalada a frente parlamentar de apoio ao produtor de leite agradeço a todos os parlamentares que apoiaram a criação desta frente parlamentar e coloco o meu mandato o meu gabinete à disposição para receber todas as demandas relacionadas ao apoio ao produtor de leite a partir de hoje eu como presidente dessa frente é gostaria de dizer que esta criação como eu disse no começo foi após uma conversa com a direção da Coprata que aqui esteve nós sabemos que Minas é responsável foi responsável em 2009 o último censo do IBGE por 27% da produção de leite do país e o pequeno produtor representa 15% quando a gente fala muito no pequeno e médio produtor nessa comissão não quer dizer que nós estamos fechados em cima do pequeno e médio não nós vamos trabalhar para as demandas que irão acontecer como o Marcos Rogério colocou nós já estamos com o requerimento pronto para enviar para a principal instituição financeira desse país que é o Banco Central solicitando a ele devido aos grandes problemas do momento diminuição do consumo comportamento do ser humano mudou nós precisamos buscar novamente o café com leite da manhã em Minas Gerais e nós vamos promover alguma coisa nesse sentido nessa comissão para apoiar e incentivar o consumo de leite novamente voltar àquela rotina que nós tínhamos antes e eu gostaria de afirmar eu sou um cara chato determinado e quando eu pego uma coisa eu não aceito ficar em segundo lugar sempre nós teremos que buscar ser muito importante para o produtor de leite neste momento eu agradeço a presença de todos de forma virtual de forma presencial como é o caso do do Alisson do Celso e do Rubens parceiro que andou muito para chegar até aqui e nos prestigiar leve o meu abraço aos seus companheiros Beto Adelino Chechel prefeito da cidade que todos estão muito vinculados a Coprata e ao sindicato rural do Prato Muito obrigado a todos agradeço de forma virtual e forma presencial encerra-se esta reunião que faz abris R